O oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. Olá, seja muito bem-vindo ao Agro, do campo pra você. O programa de hoje traz a história do produtor rural que levou o prêmio Ateg Senar, com a produção de hortaliças na maior floresta tropical do mundo. A rentabilidade do produtor aumentou em 600%. Hoje ele produz na média de 180 a 220 por semana. A motivação, ela cria bons resultados, né? Então fico feliz por isso, né? Viver da minha família hoje de cabeça erguida. E tem também as novidades apresentadas na Semana Internacional do Café, que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Apaixonados pela bebida, acompanharam de perto as inovações desse alimento, que movimenta milhões em todo o mundo e impulsiona a economia do Brasil. E tem vinhos e espumantes. Você vai ver como foi a segunda etapa do prêmio CNA Brasil Artesanal. Eles estão bem uniformes quanto à competitividade. São vinhos muito bons. São vinhos excepcionais que podemos provar hoje aqui. Vinho branco, tinto, espumante, moscatel e espumante, método charmar ou tradicional. Verdadeiras preciosidades brasileiras para quem é apaixonado pela bebida. Aproveito todos. Gostei bastante. Estamos no ar com o Agro do Campo pra Você, um programa do sistema CNA Senar. Nossa equipe de reportagem foi até a maior floresta tropical do mundo para acompanhar a história do seu Antônio, vencedor do prêmio Ateg Senar 2022. Com uma produção sustentável, esse produtor rural conseguiu aumentar a renda da família depois de conhecer a assistência técnica e gerencial do Senar. Vamos acompanhar. Amazônia, terra de muitos, dos caboclos. Mas são poucos que têm a oportunidade de desfrutar de cada cantinho que a região tem a oferecer. A parte da pesca, né, hoje, ela tá muito difícil, não só pra um, mas pra todos, né? E foi o momento que eu decidi a mudar de cultura, né? E a gente criou uma ideia de fazer uns canteiros pra gente aumentar a nossa renda. Desembarcamos em Boca do Acre, 1550 quilômetros de distância da capital Manaus. E aqui, vamos conhecer a história desse produtor de hortaliças. O seu Antônio plantava cebolinha, coentro e alface. Tudo em poucas quantidades e sem muito sucesso. Nós ralava muito e nada dava certo. Foi aí que ele ouviu falar da assistência técnica e gerencial do Senar. O produtor rural buscou qualificação e se matriculou no curso de negócio certo rural. E lá descobriu que a propriedade tinha tudo pra dar certo. A gente tava, tipo assim, esperando uma resposta de alguém, assim, que viesse nos orientar, né? Assim, alguém falava que ia nos orientar e o tempo ia passando. E eu ficava muito preocupado com essa história, assim, de faltar o alimento na mesa, né, da minha casa. Eu fiquei muito motivado quando eles chegaram perto de mim e falaram que tudo ia dar certo. Ele estava desacreditado, desmotivado, porque já tinha várias outras tentativas e não tinha obtido sucesso, né? De início, foi feita a análise de solo. Trabalhamos a correção. Foi mais a trabalhar a dúvidas orgânicas e alternativas. Todos os dias ele fala, meu filho, vamos fazer o serviço tal, vamos fazer assim, assado. E eu vou só, pegando as dicas dele, os conselhos dele e vou fazer o serviço. Às vezes a gente vai levantar leira, a gente vai plantar. Todos os dias é um cenário diferente. Apostando na sustentabilidade, os canteiros foram substituídos por estufas. A alface ganhou vitalidade e mais qualidade. A produtividade de menos de 30 pés de alface por semana, mais que dobrou em poucos meses. A rentabilidade do produtor aumentou em 600%. Hoje ele produz na média de 180 a 220 por semana. E além de aumentar a renda, a assistência técnica e gerencial do Senar resultou em outra conquista. O prêmio Ateg Senar 2022, gestão e resultado na categoria oleicultura. O Senar hoje, rapaz, ele é um realizador de sonho. Essa foi a primeira vez que o Amazonas e a região norte tiveram representantes entre os finalistas. E o seu Antônio recebeu um kit de energia solar completo e um microtrator. A técnica de campo Priscila Pacheco também teve o trabalho reconhecido e ganhou um notebook de última geração. Eu me senti exogiada para representar o estado do Amazonas e o município de Baco do Acre. Mas também me senti surpresa, né? Que não imaginava o potencial. E o produtor se sentiu grato também pelo reconhecimento. E foi gratificante fazer parte dessa história. Com a propriedade gerando cada vez mais renda, o seu Antônio também aproveitou para diversificar as culturas. Ele passou a produzir pepino, pimenta de cheiro, batata doce, rúcula, mandioca, couve, além, é claro, da alface. Lembra do Tiago, que também foi fundamental nesse processo de reconstrução? Agora ele já está preparando um sucessor para tocar toda a produção da família. Com a chegada do Senar na nossa propriedade, a gente viu que o negócio deu certo. E eu não sinto mais desejo de sair daqui. É tanto que eu namorei uma moça, a gente noivou, casou. E hoje ela já está prestes a dar luz a um filho, meu herdeiro. E graças ao Senar, isso tudo mudou. A motivação, ela cria bons resultados, né? Então eu fico feliz por isso, né? E veio da minha família hoje de cabeça erguida. Parabéns ao seu Antônio. E atenção, essa notícia vai para quem quer se especializar no agro brasileiro. O Senar abriu inscrições para o processo seletivo 2024 para cursos técnicos profissionalizantes. São cinco à distância e quatro presenciais. Os cursos são gratuitos e têm duração de dois anos e meio. Então não perca essa oportunidade. As inscrições estão abertas. Para mais informações, acesse etec.senar.org.br. Apaixonados por café acompanharam de perto as inovações desse alimento que movimenta milhões em todo o mundo e impulsiona a economia do Brasil. Vamos conferir a segunda reportagem da Semana Internacional do Café, que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tecnologia avançada. Milhares de pessoas com um olhar certeiro. A décima primeira edição da Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte, reuniu mais de 20 mil pessoas durante três dias. Compradores, produtores e baristas trocaram experiências e tiveram a oportunidade de negociar durante o evento. É o caso da produtora rural Lorena Micaela. Ela faz parte da sexta geração de uma família envolvida com café. A cereja do nosso bolo está com os compradores, está com os donos de cafeterias, porque é eles que vão falar do trabalho que a gente faz na fazenda, né? E eles compram a nossa história, né? Não é só café. A Carolina já investiu em alguns lotes para o seu negócio, mas ela vai além e diz que não busca apenas pelo melhor café. Eu estou procurando basicamente cafés produzidos por mulheres e robustos amazônicos para colocar na minha torrefação no ano seguinte. Se eu conheço uma história por trás e ela me comove e eu bebo a xícara e é um cafezão, assim, é incrível ter isso na minha empresa, sabe? A feira também desperta o espírito empreendedor dos visitantes. É o caso da dona Elvira Terra, que faz sacolas e mochilas com sacas de café. Ela criou uma marca, aprimorou e expandiu os negócios. E hoje, além do mercado interno, exporta para a Holanda e Alemanha. Fui convidada para fazer um MBA e fiz uma sacola de café. E daí eu comecei a fazer para essa cooperativa que a gente fez esse curso e criei minha marca Jutakoff. O café é uma verdadeira paixão, que encanta também os futuros produtores. Desde pequena, minha família sempre trabalhou com roça, envolvendo tudo. Desde pequena produção até grande produção. Eu achei que eu sabia muito de café até chegar aqui e ver como realmente as coisas funcionam. O camping também serviu para despertar os sentidos dos visitantes. O cheirinho característico da fazenda estimulou o olfato, enquanto novos sabores e harmonizações aguçaram o paladar. Café ou chocolate? Dá certo? Combina muito porque os dois produtos, eles têm os processos, as origens muito parecidas. Tanto o café quanto o cacau, eles passam por um processo de fermentação da semente, eles passam por um processo de secagem, de torra. Então, são atributos sensoriais que são muito parecidos. Aqui o que não falta são apaixonados pelo café, cafezinho, cafezão. Essa empresa aqui resolveu fazer algo inusitado e diferente, marcando eternamente a vida dos apaixonados pelo café. Há pouco mais de 10 anos eu trabalho vendendo embalagens para café e exportação. Então, aprendi a apreciar o café especial, que é uma delícia, né? Então, gostei também da ideia do pessoal aqui de fazer a tatuagem, então vou colocar ela no meu corpo. A cultura do café movimenta a economia, gerando emprego e renda. O estado de Minas Gerais é o maior produtor do grão no país, respondendo por mais de 50% do volume nacional. Além do aspecto econômico, o plantio de café também possui um relevante impacto social. O café hoje é o principal produto da nossa pauta de exportação, né? Só exportamos mais minério do que café. A gente pode esperar, com certeza, aqui, milhões e milhões de dólares em negócio e uma feira que vai trazendo cada vez mais fortalecimento e mostrando, principalmente para o mundo, o potencial que Minas Gerais tem de produzir um café sustentável e de altíssima qualidade. A Semana Internacional do Café foi importante para a geração de bons negócios e, principalmente, para mostrar as novidades a toda a cadeia produtiva e aos consumidores. O Brasil precisa de aprender que não só no futebol, onde somos o único país pentacampeão do mundo, nós precisamos de mostrar que o nosso café também é campeão do mundo. É um processo de melhoria contínua. O café tem mostrado-se cada vez mais como um produto de excelência de nós mineiros e do Brasil como um todo. Sabe qual é a diferença que o sistema CNA, CENAR, federações e sindicatos rurais faz na vida do produtor rural? Confira aí! Nós tivemos um acompanhamento muito bom porque faz a gente tornar-se mais apto naquilo que a gente quer proporcionar, quer fazer. Que, no caso nosso, é o trabalho com o café, o café arábica. Nós temos aqui no nosso sítio duas variedades. O arábica, barra 15 e temos o ubatã. E isso nos proporcionou um ganho maior, porque nós aprendemos a trabalhar com mais qualidade através da gerência do Ateg. Depois do intervalo, tem a avaliação do júri popular do Prêmio CNA Brasil Artesanal Vinhos e Espumantes. A gente volta já com Agro do Campo pra Você. Estamos de volta com Agro do Campo pra Você. E é hora da nossa série de entrevistas especiais pra vocês ficarem por dentro das principais ações do Congresso Nacional para o Agro. A entrevistada de hoje é a deputada do MDB de Goiás, Marussa Boldrin. Agro em Foco, direto do Congresso. Hoje a entrevista é com ela, a deputada federal, Marussa Boldrin, do MDB de Goiás. É, olha, obrigado por nos receber, viu, deputada? Muito obrigada a vocês, Bruno, pra gente estar aí nesse bate-papo aí do nosso agro brasileiro. Exatamente. Olha, você é a vice-presidente da Frente Parlamentar de apoio ao produtor de leite, né? E tem aí atuado firmemente em defesa dos produtores de leite. Como é que está essa ação, deputada? Com certeza. Nós estamos, desde o início do nosso mandato, desde o início do ano, acompanhando todo o setor leiteiro e sabendo quais as dificuldades que já são constantes no setor. Mas é o nosso momento de estar aqui e a gente poder contribuir com todo o processo. Nós criamos, né, junto com vários parlamentares, a Frente Parlamentar em Defesa do Produtor de Leite. E aí nós começamos as nossas ações, fazendo primeiro as nossas reuniões, onde também chamamos pra audiências públicas os produtores, chamamos o governo pra entender e ouvir os nossos produtores, porque aí sim a gente comerciaria a dar um norte pra tudo isso. E nós conseguimos. Nós avançamos bastante nas pautas, criamos um grupo de trabalho interministerial que foi fundamental pra que a gente dê celeridade. Demorou um pouco nós sermos atendidos, mas mesmo assim agradecemos o que já foi feito. Mas a gente sabe que precisa fazer mais. A Confederação Nacional de Agricultura, a CNA, criou aí a Comissão Nacional das Mulheres do Agro com a sua presença. Qual a importância dessa pauta? Olha, a CNA, ela me representa. A CNA, ela representa o produtor brasileiro e eu tenho orgulho em tê-los. Lá em Goiás, nós temos a nossa Federação de Agricultura, que tem o nosso presidente, Zé Mário, que é vice-presidente da CNA. E a gente sabe que nós temos, todos os parlamentares têm apoio técnico, que é fundamental para os projetos que são debatidos aqui na Câmara Federal. Nós temos essa interlocução em trazer as mensagens, o que é a necessidade do nosso produtor rural. E agora também, trazendo a mulher ainda mais próxima da Confederação. A mulher já está envolvida, inserida no campo há muito tempo. Nós criamos também um projeto, que é o projeto que dá essa proteção jurídica para as mulheres do campo. Você é a relatora do PL 327 barra 2021 sobre a política nacional da transição energética. Conta para a gente mais sobre esse projeto. Um projeto muito importante para todo o cenário brasileiro e internacional. Agora nós estamos fazendo, tem um projeto também apensado do deputado Arnaldo Jardim sobre esse projeto. E a pedido do presidente Lira, a gente está olhando com muita atenção e fazendo uma relatoria fundamental. O que é esse projeto? E agora é o PATEM, que é o Projeto de Aceleração e Transição Energética, onde a gente quer introduzir as nossas energias, agora aqui no Brasil, todas elas para ser mais energias renováveis. Tirar de mais combustíveis fósseis e trazer mais para a parte energética, como energia limpa, energia verde. E a gente vai agora nesse processo de ouvir e pegar as demandas de todos os setores para que a gente faça um relatório que atenda a todos com uma maior imparcialidade, atendendo a todos da mesma forma. O PL de bioinsumos é a pauta prioritária para o agro. Como está o trabalho da FPA nessa pauta? Essa semana nós tivemos uma reunião com o relator do projeto de bioinsumos, onde é um projeto que tem, um projeto que está no Senado, um projeto que está na Câmara Federal, e nós ouvimos tanto a indústria, tanto representantes da indústria, representantes do setor agrícola, e nós precisamos cada vez mais fomentar e falar do trabalho on-farm. O que é os bioinsumos que já vêm de anos e décadas? A gente fala que quando a avó da gente lá na horta dela estava fazendo um preparo caseiro e adubando ali, fazendo uma adubação na sua horta, aquilo ali já era um bioinsumos. Então ele existe há décadas, há anos, os químicos que vieram depois. Então a gente tem que dar também esse projeto, que é a relatoria do presidente do MDB, Baleia Rossi, onde ele ouviu essa semana, nós levamos todas as representatividades do setor para que a gente possa fazer o melhor projeto e atender tanto a agricultura, tanto a indústria e chegar em um consenso bom para todos. Olha só, deputada, os vetos ao marco temporal estão na pauta do Congresso Nacional, aqui no Congresso e também na bancada agro, tem trabalho pela derrubada total. Como é que estão esses debates, deputada? Bom, nós temos diálogo na política, é fundamental. E nós precisamos disso para atender o nosso setor. Mas nós não vamos, por hora, a gente continua com os vetos, mantendo os vetos, porque nós não tivemos até o dia da votação, a gente não sabe como vai ser. Então até o momento a gente continua com os vetos sem aprovação, são 47 itens, se não me engano, que estão na pauta dos vetos, mas nós não vamos, nós ainda não tivemos o consenso para que a gente possa, que nós não fomos atendidos. Então por isso a gente mantém os vetos relacionados à nossa agricultura brasileira. Mais uma vez, muito obrigado. Direto de Brasília, Bruno Fonseca para o Agro em Foco. E essa notícia é para você que deseja aprimorar a formação profissional para aplicar os conhecimentos no dia a dia do agro. A Faculdade CNA está com inscrições abertas para os cursos de graduação e pós-graduação. São quatro cursos de graduação, gestão ambiental, gestão do agronegócio, gestão de recursos humanos e processos gerenciais. E para a pós-graduação, você encontra os cursos de liderança e gestão estratégica no agronegócio e gestão e sustentabilidade no agronegócio. Todos os cursos são na modalidade EAD. Então corra, as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse faculdadescna.com.br. E agora chegou a hora de falar dos principais assuntos da semana. Vamos para Brasília com Francisco Jordão. Olá, Francisco. Olá, Eduardo. Olá, você que nos assiste. Veja o que o sistema CNA-CENAR fez nesta semana para os produtores de alimentos. A Confederação reuniu entidades do setor Embrapa e Ministério da Agricultura em um workshop para debater ações que desenvolvam a cultura do trigo no Brasil. Em uma live, a CNA discutiu as perspectivas para a agropecuária chinesa nos próximos 10 anos e como isso impacta o agro-brasileiro. O presidente da CNA, João Martins, recebeu a presidente da Embrapa, Silvia Masruá, para debater uma agenda conjunta em benefício dos produtores rurais. João Martins também esteve com o representante no Brasil do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Gabriel Delgado. Já o CNA reuniu as 27 administrações regionais, em Brasília, no Summit 2023 de Educação Profissional para discutir as inovações tecnológicas que contribuam para o desenvolvimento do agro. A CNA esteve nas celebrações do Dia Nacional de Oman e levou para os convidados alimentos das empresas do projeto Agro.br. Em Aracaju, a Confederação participou de mais uma edição do Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e do Fórum Latino-Americano da Água. A CNA também lançou um projeto para os produtores com foco no comércio eletrônico internacional. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas redes sociais do sistema CNA Senar. Nossa equipe acompanhou a segunda etapa do Prêmio CNA Brasil Artesanal de Vinhos e Espumantes, que aconteceu em Brasília, no Distrito Federal. Depois de passar pela avaliação técnica formada por especialistas, foi a vez do júri popular escolher os melhores do Brasil. Veja como foi. Desde 2019, a CNA promove o Prêmio CNA Brasil Artesanal. Já foram reconhecidos produtores de chocolates, queijos, salames, cachaças e azeites. Em agosto deste ano, foram abertas as inscrições da edição de vinhos e espumantes. 140 rótulos foram selecionados. E em outubro, 15 técnicos especialistas avaliaram cada detalhe. Uma importância muito grande, né? Para o Brasil inteiro, um prêmio como esse. Exatamente. Principalmente porque, como você falou, ele é do Brasil, é nacional e voltado para pequenos produtores. O que é muito interessante e ajudou muita gente até já a se regularizar e ter o registro no mapa. 20 rótulos foram selecionados para a etapa seguinte, a fase do júri popular. Muitos chegaram cedo para provar e avaliar. E aí, nesse momento, o que vale mesmo é o gosto de cada um. Eles estão bem uniformes quanto à competitividade. São vinhos muito bons. São vinhos excepcionais que podemos provar hoje aqui. Gostando? Estamos gostando. Está bem legal. O que você sentiu aí? Cara, dos três que a gente experimentou aqui até agora, eu achei esse aqui o mais equilibrado, mais fresco. Acho que dos três está o mais interessante até agora. Então, todas essas bebidas que estão aqui já passaram pelo crivo dos especialistas técnicos, né? Como nós temos quatro categorias, é importante que essa pessoa, ela deguste aquilo que ela se identifique. Uma vez que ela começou a degustar o vinho tinto, ela tem que degustar cinco amostras. Vinho branco, tinto, espumante moscatel e espumante método charmar, ou tradicional, verdadeiras preciosidades brasileiras para quem é apaixonado pela bebida. Aproveitei todos, gostei bastante. A gente tem que avaliar vários fatores, né? Desde o período, a estação, a ocasião. E assim, todos os que estão aqui já foram aprovados por um júri técnico e agora vieram para a população. Eu achei maravilhosos todos, né? A gente colocou ali as notas, as cegas. Todos que passaram por aqui puderam avaliar apenas uma categoria ou experimentar todas. A categoria dos espumantes, tanto método tradicional quanto charmar, o que mais destacou foi o frescor de todas as amostras. Foi muito legal. Para pequeno e para médio produtor, assim, foi uma surpresa muito grande. Nos vinhos brancos, a acidez dos vinhos e a complexidade aromática de todos eles, assim, foi, assim, conversando até com outros companheiros e também destacou bastante. Nos tintos, o que estava bem legal era a leveza e também a complexidade e estrutura das amostras. Estava muito legal. Esse casal gostou tanto que o Arnóbio não economizou nos elogios. Um show, um sucesso absoluto. Organização, apresentação, produtos de altíssima qualidade. Simplesmente é excelente. O que o senhor achou aí dos vinhos que o senhor provou? Rapaz, se eu continuar provando, eu saio daqui de Pilek, porque são tão bons que não tem difícil um melhor que outro. Todos, tanto os vinhos como o espumante, tudo de primeiríssima qualidade. Gostei bastante. É difícil, né, de avaliar. Todos realmente estão no topo, né, de qualidade. E eu gostei de todos. Depois de passar pelo júri técnico, o Popular agora é a vez de ser visto de perto a história de cada rótulo, que é avaliada pela equipe da CNA Senar. O resultado a gente fica sabendo no dia 7 de dezembro, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A todos, uma boa sorte. Chega ao fim mais um programa. E não esqueça que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e possíveis graças à sua contribuição, produtor. Para rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima semana! Agro. Do campo pra você. Um oferecimento EAD Senar. O seu portal de aprendizagem. 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 Obrigado.